A primeira atividade de campo do Clube Amigos da Natureza no ano letivo 90-91 efetuou-se no dia 14 de dezembro. Devido à saída da escola por terem terminado o seu curso de muitos dos membros fundadores do clube, viu-se este cheiro agora de gente nova, pelo que a visita à Tapada Nacional de Mafra constituiu para a maioria um primeiro contacto com a natureza e uma iniciação às caminhadas a pé, às regras de orientação no campo, etc. Em uma primeira etapa, atravessámos a Tapada do Cudaçal ao Val da Guarda após um primeiro esclarecimento junto dos guardas florestais presentes sobre as zonas a que tínhamos acesso. Podemos testemunhar igualmente qual iria ser o jantar de Natal dos guardas e seus familiares. Fugiu! Faz treino a dançar! Faz treino a molhante! Só não é um filme que é isso! Corram! É um filme que 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 é Você já está gravando? Você está gravando? Vem agora para mim. Porque eu sou um homem de boa. Você não é possível cantar aqui. Você está gravando, doutor. O que você vê é 25% Mas tem que ser O que você vê é 25%